Olá, boa noite. Confira as notícias desta quarta, 14 de outubro. Sem registro de mortes, Campos tem dois novos casos de Covid-19 no boletim divulgado nesta terça-feira. Eleições 2020. Cláudio Rangel, da Boa Viagem, do PMN, participa da rodada de entrevistas da Folha FM com os candidatos à Prefeitura. No jornal Folha da Manhã, Leslie Beethoven, do PSDB, foi o entrevistado da edição de hoje. E mais, primeiro, o Goita Games, evento online de esportes eletrônicos promovido pelo Colégio Salesiano e a Gorilas e Esportes, acontece sábado e domingo com o apoio do Grupo Folha de Comunicação. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Folha 1. E nós começamos falando dos números da pandemia. Campos confirmou ontem dois novos casos e nenhum óbito. Com a atualização, o número total de infectados pelo coronavírus chegou a 7.154. O município contabiliza 402 óbitos, assim como 19.039 casos de síndrome gripal e 85 de síndrome respiratória aguda grave. A cidade já tem 5.564 recuperados da doença e, como eu sempre digo aqui em nosso telejornal, é este o número que nós queremos ver crescer a cada dia. Mas, para isso, precisamos continuar atendendo as orientações dos órgãos de saúde, não é mesmo? Como o uso constante da máscara, o distanciamento social, para que, em breve, a nossa realidade, aos poucos, volte ao normal. Já o panorama das cidades do Norte e Noroeste mostra números ainda em crescimento, mas com resultados positivos se analisarmos o aumento no número de pacientes recuperados. Agora, as regiões somam 987 óbitos, 30.618 infectados e 27.995 recuperados da doença. Os números de cada cidade têm sido apurados pela redação da Folha e divulgados por volta das 23 horas com todos os detalhes de cidade por cidade para que você fique bem informado. Estão abertas as inscrições para o primeiro Goita Games, evento online de esportes eletrônicos promovido pelo Colégio Salesiano e a Gorilas e Esportes. A ação tem o apoio do Grupo Folha de Comunicação, do Instituto Federal Fluminense e da Big Brain Education. O evento acontece neste final de semana, sempre a partir das 14 horas. O diretor pedagógico do Salesiano, o professor Arthur Crispino, recebeu nossa equipe trazendo maiores detalhes do Goita Games. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer novamente estar com vocês aqui. O Salesiano vem novamente inovando dentro da questão da educação em campos, trazendo o evento Goita Games, o encontro norte-noroeste do Estado, com a proposta de mostrar o quanto a educação está inserida hoje dentro da tecnologia dos games e da gamificação. É importante a gente começar a avaliar que a formação dos alunos estão também sendo cada vez mais aproximadas aos modelos modernos, o que nós podemos chamar de metodologias ativas, onde o aluno vai ser o protagonista da sua história. O Goita Games, ao mesmo tempo que nos propõe um evento de lazer envolvendo o público infanto-juvenil, que vai praticamente dos seus sete anos até os 18 anos, cada um dentro da sua categoria, e com os jogos a serem escolhidos lá na nossa plataforma do Salesiano, vai permitir que a gente ainda leve um pouco mais de conhecimento aos professores e também aos pais, para que possam entender a importância do game e da gamificação na formação dos alunos. Com isso, a gente mostra que a educação continua se reinventando com o passar do tempo. Vocês vão poder buscar as informações no site do Salesiano, www.salesianocampus.com.br. Lá vocês vão ter o caminho, onde vão levá-los para as inscrições, com todos os detalhes e todas as informações de cada um dos games que vocês escolherem. Teremos também a questão das oficinas, onde nós vamos estar ensinando a professores como aplicam o Minecraft, que é uma das plataformas no dia a dia de suas salas de aula. E também vamos ter uma oficina para os pais para entenderem a importância do game na educação e na formação dos seus filhos. Super dica para a juventude que gosta tanto dos jogos, não é mesmo uma oportunidade de participar de um campeonato de forma virtual. E agora chegou a hora de falarmos das eleições 2020. A Folha FM recebeu, na manhã de hoje, mais um candidato a prefeito de Campos em sua série de entrevistas. Cláudio Rangel, da Boa Viagem, do PMN, conversou com Cláudio Nogueira, Aluísio Abreu Barbosa e Aldir Salles, expondo suas propostas. Cláudio disse que usará sua experiência como empresário para dar um choque na economia de Campos. Para o prefeitável, o enfrentamento à crise financeira vivida pelo município passa especialmente pela valorização da moeda. A respeito dos programas sociais, o candidato do PMN reforçou o desejo de reabrir o restaurante popular e implantar a distribuição do café da manhã para trabalhadores do mercado municipal. Por outro lado, Cláudio alertou para a necessidade da criação de empregos. Ele disse, abre aspas, o cidadão quer emprego para trabalhar e chegando ao final do mês, ele receber, não ficar com esmola do chequinho cidadão e do Vale Gás, fecha aspas. Nesta quinta-feira, a partir das 7h15 da manhã, o próximo candidato a prefeito de Campos a ser entrevistado no programa Folha Noir da rádio Folha FM, que você sintoniza em 98,3, será Odisseia do PT. Além de acompanhar a entrevista pelo rádio, é possível assistir e também interagir pela live do Facebook na página oficial da Folha FM. E na série de entrevistas com os prefeitáveis, feita pelo jornal Folha da Manhã, a edição de hoje trouxe Leslie Beethoven do PSDB como entrevistado. Ele disse que, caso seja eleito, vai dar prioridade total ao pagamento de salários, aposentadorias, pensões e a compra de insumos para a saúde. O candidato disse também que o restaurante popular tem que ser reaberto rapidamente. Beethoven também falou sobre educação e transporte público. A entrevista completa, você confere a sessão no portal folha1.com.br. Ainda falando sobre a disputa para a prefeitura de Campos, hoje o clima esquentou nas redes sociais. O candidato à reeleição, prefeito Rafael Diniz, publicou e divulgou um vídeo no qual desafia o deputado federal Vladimir Garotinho, também candidato a prefeito, para um debate a ser organizado pelos dois comitês de campanha, uma vez que as duas maiores emissoras de TV aberta da cidade não irão realizar seus debates no primeiro turno em razão da pandemia. Vladimir respondeu a Rafael em suas postagens no Twitter. Nelas, o deputado lembrou que o debate virtual entre os 11 candidatos promovido pelo Fórum Institucional de Dirigentes do Ensino Superior de Campos, o Fidesc, está marcado para 5 de novembro. Vladimir também fez um desafio a Rafael, chamando o adversário para ir às ruas do município. A troca de farpas entre os políticos foi repercutida pelo blog Opiniões de Aloysio Abreu Barbosa, hospedado no portal Folha 1. Não só no blog de Aloysio Abreu Barbosa, mas em tantos outros e em todo o trabalho feito por todos os profissionais da redação da Folha da Manhã, você encontra no portal Folha 1 toda e qualquer nova informação sobre esse processo eleitoral, não só na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos. Então, é só ficar conectado 24 horas para acompanhar a melhor cobertura das eleições 2020. E assim nós encerramos o nosso primeiro bloco, que é aquele rápido giro de notícias, mas daqui a pouquinho tem música em nosso espaço de entrevistas. Até já!